Adeus Didi, Brasil está de luto com o grande nome dos Trapalhões, Goiás News, Notícias 100, mas de longa, vamos para a notícia no YouTube. Antônio Renato Aragão, também conhecido como Didi, ficou conhecido pela série televisiva Os Trapalhões, que passou na televisão durante as décadas de 1970 e 1980. O ator tornou-se um patrimônio nacional, conhecido por milhões de brasileiros, entretanto, agora podemos dar adeus Didi, pois o Brasil está de luto com o grande nome dos Trapalhões. Para saber mais sobre a situação, confira o texto completo, conheça o Renato Aragão. Antônio Renato Aragão, também conhecido como Didi, nasceu em Sobral em 13 de janeiro de 1935. A saber, ele é ator, comediante, produtor, diretor, humorista, escritor, poeta, roteirista, cantor, apresentador, advogado, empresário, cineasta, redator e dublador. Ou seja, já atuou na maioria das áreas da televisão brasileira e ficou famoso por estrelar a série televisiva Os Trapalhões. Apesar que muitos não saibam, Didi é advogado e formou-se na Faculdade de Direito do Ceará da Universidade Federal do Ceará em 1961. E, em 1955, tornou-se segundo tenente de infantaria do Exército, com formação pela Centro de Preparação de Oficiais da Reserva CPUR. Sua carreira profissional no mundo artístico começou aos 24 anos por meio de um concurso da TV Ceará para trabalhar como diretor de programas. Na época, Didi venceu o concurso, mostrando a todos o seu talento inegável na área televisiva. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalujo Gerafaela, loja americana, submarino, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. Porém, foi em 1974 que Didi tornou-se famoso, com a estreia de Adoráveis Trapalhões. Posteriormente, o programa foi reformulado para os Trapalhões na TV Tupi. Seus companheiros de elenco, Dedé Santana, Mussum e Zacarias, também tiveram grande reconhecimento pela atuação. Ademais, Renato recebeu premiações estrangueiras por os vagabundos Trapalhões e o cangaceiro Trapalhão, em Portugal, e os Trapalhões e a Árvore da Juventude, na Venezuela. Atualmente, o humorista tem 88 anos e ainda realiza participações e pequenos trabalhos na televisão brasileira. Assim como, ainda são comercializados diversos produtos com sua marca. Adeus, Didi. Brasil está de luto após 60 anos trabalhando na televisão brasileira. Renato Aragão perdeu direito à marca Didi. Infelizmente, este apelido marcante não pertence mais a ele. A saber, isso ocorreu pela não renovação do direito de propriedade da marca. Sendo assim, a empresa chinesa Beijing Didi Infinity entrou com um pedido de registro em 2016 para registro do termo. E, por isso, tem direito de usar o nome de 2018 a 2028. Dessa forma, o humorista não poderá usar a marca Didi caso deseje lançar produtos ou serviços. Entretanto, de acordo com informações, o termo Didi nunca foi registrado pela Renato Aragão Produções Artísticas, empresa do humorista desde 1978. Segundo sua assessoria, outros termos foram usados para fins comerciais, como as aventuras do Didi e a turma do Didi. Deservou um momento para compartilhá-lo com sua família e a MGUS. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, em a sessão de comentários, logo abaixo. Até a próximo e obrigado por assistir. Apesar da situação polêmica, Renato Aragão ainda possui direito a usar de dizinho. E, sem dúvidas, a perda do termo mais popular não irá afetar sua carreira ou reconhecimento de seu trabalho perante a população brasileira. E, sem dúvidas, a perda do termo mais popular não irá afetar sua carreira ou reconhecimento de seu trabalho perante a população brasileira.